Agora sim, autoriza Alexandre Tavares de Jesus, a bola tá rolando e você vai curtir no Campeonato Carioca com... Já ganhou o arremesso lateral pro Flamengo, tá ele, olha o Eric, mas deu bobeira nesse lance, hein? Deu bobeira, chance pra equipe do Nova Iguaçu numa bobeira do Eric, ela sobrou ali pro Natan... Colocando praticamente o time todo ali na frente, criando dificuldade pro Nova Iguaçu sair jogando, tem falta no meio de campo... Ficuta realmente, vai contigo... Olha a bonita jogada, vem o bateu direto! Pedro! Não tentou cruzamento, tentou bater pro Gull... Empatou com o Madureiro em 0x0, em Cariacica, boa enfiada na direita, é pro Matheus, fez o cruzamento pra trás, apareceu pra... Ele tinha opção ali com o Matheus, lance do Cebolinha, meteu pelo lado, vem o cruzamento pra mais uma defesa do Max, Flamengo vai alternando de um lado, do outro, entrando... E vai contigo... Vamos lá, o Pedro fez o toque no meio, abriu pro Matheusinho, o Flamengo chega com perigo, o Matheusinho dentro da área, fez o toque pra trás, Pedro bateu e fez... GOOOOOOOL... É do Flamengo... Bem encostado na lateral também, pediu o Matheusinho, tenta aprofundar ali pelo meio, com o Matheus França, ele dominou, entrou dentro da área de pé direito, a bola correu demais, mesmo assim, ele mantém o domínio, mas ela acaba saindo pela linha de fundo... Outra vez, o Flamengo consegue descolar um passe no espaço... Cabeça ali, o Gabriel Pinheiro, dominou Gerson, ele limpou, puxou pra perna direita, bateu a bola, acabou pulindo um pouquinho, ele pegou meio de bico na bola... E o meia tá se acabando no Brasil, vamos lá... Olha o Cebolinha num lance muito bonito, ele tentou puxar essa bola, a bola acabou sobrando pro Eric... Que lance de categoria do Cebolinha... 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 Olha o meio é uma lambra... Cebolinha levantou, vem o desvio de cabeça... GOOOOOOOL... É do Flamengo... Fabrício Bruno... O cruzamento, a bola vem viajando, é pro Pedro, tentou de calcanhar, que lance do Pedro é esse? Aqui pra trás, Felipe Luiz na tabelinha, é, Cebolinha, tentou pegar por baixo, pegou muito embaixo na bola...